Foi inaugurada a iluminação de Natal da Praça da Liberdade. O horizonte já está em clima de Natal. A primeira noite da iluminação da Praça da Liberdade contou com a participação do Papai Noel e de um coral. Assim como faz todos os anos, Silvana veio com a família para conferir a iluminação. Achei lindo, maravilhoso, está muito bom. Legal. Muito bonito? Aham. Até o dia 6 de janeiro vai ser assim, todo mundo aproveitando para tirar fotos e admirar a praça. A iluminação ficou linda, está todo mundo gostando, realmente tem que vir aproveitar, curtir, aproveitar mais um momentinho com a família mesmo de Natal. Neste Natal, o branco e o barroco dão o tom em um dos cartões postais da cidade. A gente quis trazer o tema para Minas Gerais e deixar a praça um pouco mais leve também. Mais de 400 mil lâmpadas e de 500 enfeites compõem a decoração da praça e uma novidade neste ano promete surpreender o público. São as projeções que vão ser feitas diariamente na fachada do Palácio da Liberdade. São duas apresentações todos os dias até dia 24 de dezembro. A gente vai falar do Natal, vamos falar de Minas Gerais também, com muitos efeitos, muita animação, efeitos 3D, músicas e sons diversos. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira. A gente se vê. Legenda Adriana Zanotto